E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os meus livros de sebo. Eu já tenho aqui um vídeo no canal onde eu dou dica pra vocês de lugares pra gente comprar livros baratos online, e são sebos, né, são dois sebos que eu indico pra vocês, inclusive um deles dá pra você vender os seus livros. E agora que a gente tá nessa época de quarentena, de pandemia, as coisas vão tendo uma ressignificação, não é verdade? E eu acho que nada mais legal do que a gente aproveitar um livro que está em bom estado, e a gente pode pagar um preço bem menor por ele. Muita gente não gosta de comprar em sebo, muita gente não gosta ou tem receio de comprar online, então imagina comprar no sebo online. Por isso que eu quis mostrar pra vocês o estado que vem esses livros. Lembrando que nesses sites de compra, eles colocam a descrição do livro, se ele tem rasuras, como é que tá a lombada, e muitos deles tem inclusive a foto do livro. Então é bem importante a gente prestar atenção nesses detalhes antes de adquirir qualquer produto na internet. Eu vou começar mostrando então esses aqui da Agatha Christie. Na verdade só vou mostrar um, porque eu tenho aqui uns 20 livros aproximadamente dela, e eles realmente são velhinhos, são edições mais antigas, eles têm desgaste aqui na capa, mas por dentro tá intacto, intacto assim, considerando que é um livro muito antigo, mas dá pra ler perfeitamente e me custou bem baratinho cada um desses livros aqui. E esses eu comprei na estante virtual. Aqui vários livros da Mary Cabot, é uma autora que eu gosto muito, e os livros que eu comprei dela vieram quase em perfeito estado. Só um leve arranhadinho na capa, aqui nós temos de uma mesma trilogia, todos eles, a lombada, às vezes só as páginas, né, um pouquinho mofadas, mas nada que prejudique a leitura. Esses também são da mesma coleção, né, garota americana e garota americana quase pronta. Gente, esses livros são adolescentes, mas são muito bons, aproveitando que vocês já vêm um pouquinho da minha estante também, né. Então também, só um leve amareladinho. Esse aqui tá perfeito, as páginas limpinhas, é só um arranhadinho na capa, mas nada demais. Esse aqui é a Valon Haig, ele tá com a capa levemente amarelada, também um pouquinho de, né, descascando aqui, mas por dentro tá perfeitinho. E todos esses também estão mais ou menos no mesmo estado, não vou me demorar mostrando um por um, né, o estado deles, porque tá mais ou menos na mesma linha. Então aqui a gente tem Ido Lutin, Como Ser Popular, Quando Caiu Raio, preciso completar essa coleção aqui, que é muito boa. Garota da Casa ao Lado e Garota Encontra Garota. Aqui tem alguns chiclites, temporada de casamento também em perfeito estado, só um pouquinho de mofo nas lombadas. Mofo não, né, um amareladinho do tempo, casamento duplo, ele tem só um amassadinho aqui em cima. Este outro aqui, que é e-mail, também em perfeito estado. Aí eu tenho uma coleção aqui do Sérgio Klein, Poderosas. Esse livro, esses livros também são super divertidinhos, um ator nacional. E são livros adolescentes, mas vale a pena ler. Também em perfeito estado. Tem mais chiclite. Não é meu estilo preferido de livro, acredito se quiser, mas é que hoje em dia eu leio muito mais e-book, então a maioria dos meus livros estão no Kindle. Mas eu gosto bastante também. Então aqui a gente tem Bridget Jones também. Tá perfeitinho o livrinho, não tem quase nenhuma marca de uso. Alguns da Back Bloom, ainda também preciso completar a coleção. Então a gente tem a irmã da Back Bloom, o chá de bebê da Back Bloom, mini Back Bloom, tal mãe, tal filha também, todos em perfeito estado. Tem este outro aqui, que é Diário de Mãe Crenqueira, bem bonito, em perfeito estado. E também da Sofia Kinsella, Samantha... Como é que é? Samantha Switch, executiva do lar. E pra vocês saberem que eu não leio só chiclite, temos aqui outros gêneros literários, nós temos Razões e Sensibilidade, da Jane Austen. O livro tá em perfeito estado, a capa é que é feia. Gente, sério, não tinha capinha melhor, não. Eu sei que tem outras edições, mas essa daqui é que tava no livreiro que eu fui comprar. Crimes Cruzados, que é um romance policial. E aqui eu tenho alguns do John Grisham, que também são policiais, mistérios, enfim. Então nós temos o Testamento, o Corretor, o Rei das Fraudes e o Último Jurado. Todos muito, muito perfeitos. Só tem um pouquinho outro da página, amarelada, não tem nem marca de uso. Um pouquinho, talvez, já arranhadinho na capa, mas fora isso, perfeito. Aí nós temos aqui um livro que eu acho que nunca nem foi aberto, porque ele tá novinho, que é esse aqui, Aurea, muito bom. É uma autora nacional. O nome dela é Daniela Oliveira. Bem legal. E também, esse aqui, acho que é o livro mais novo que eu já comprei em Cebo. O Discurso do Rei. Também só, né, marca de uso. E Os Casos Mais Difíceis de Lily White. Que daí também um pouquinho de sujeirinho, assim, mas nada que prejudique o uso também. E aí, por último, depois eu vou mostrar pra vocês todos esses livros em ótimo estado, eu vou mostrar pra vocês o pior livro que já veio até hoje em termos de cuidado, que foi esse aqui, O Lado Bom da Vida. Não sei se vocês vão ver, mas ele tem bastante marca de uso aqui. Acho que ele foi dobrado, esse livro. Páginas também não estão... Tá um pouquinho amassado, um pouco sujo. Então, de todos esses, esse aqui foi o único que não veio em bom estado. Aí eu tenho a minha pequena coleção de moda. Eu já mostrei num vídeo específico, contando cada um deles. Esses aqui eu comprei em outro Cebo. Mas também não dá pra reclamar de nada. Esse aqui veio perfeito, perfeito. Que é a moda intuitiva da Cris Guerra. Esse aqui, pequenininho, a moda. Também veio em perfeito estado. A moda no século XX. Como fazer um desfile de moda. E aí eu quero mostrar pra vocês como vem... Esse aqui eu também comprei no mesmo lugar onde eu comprei os outros que eu acabei de mostrar. Que é no Cebo Contener Cultura. E lá eles higienizam o livro. E eles embalam novamente. Então esse aqui eu ainda não tirei do plástico porque não comecei a ler ainda. Então dá pra ver que eles têm bastante cuidado com os livros. Dá pra confiar. Lembrando que o Contener Cultura você consegue vender os seus livros também. Então é uma ótima dica. Eu expliquei tudo isso num vídeo que eu vou deixar aí nos cards. Então o que eu tenho pra dizer pra vocês é que vale a pena sim comprar em Cebo. Como vocês puderam ver, tive ótimas aquisições. Nem sempre são as melhores. Claro que dificilmente você vai encontrar um livro novíssimo. Mas muitos deles são seminovos e não prejudiquem nada a leitura. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like pra mim. Beijão. Deus abençoe.